Honra a Ele a glória, o poder indonível. Eu sou o pastor Diego Lopes, mas sem Jesus eu não sou nada. E nós estamos aqui, e eu não estou aqui para falar de mim mesmo, mas sim para falar daquele que vive e venha, daquele que é eterno, e em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que todo aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. E se eu não consigo ver, para nós, para nós, para nós, para nós, para que você venha abrindo o seu coração para a palavra de Deus. Antigamente, quando eu estava vivendo numa vida de tristeza, com o espírito de depressão, a depressão atual tem tirado muitas vidas, a depressão atual tem levado muitas pessoas na sua cultura, é por ter sempre um vazio na alma, é necessário você, ouvindo a palavra de Deus, é necessário você buscar a palavra de Deus, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai nos dizer que nem só de bom que ele come, mas de toda a palavra, é por isso que muitas pessoas nos dias de hoje estão andando com um vazio na alma, é por isso que muitas pessoas no dia de hoje estão com um vazio na alma. Endereço da nossa igreja na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, 1539, próximo ao Centro Vida, sexta-feira, às 20h, tem um mundo abençoado para a honra e a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, eu estou aqui para falar de mim, para falar da verdade da minha família. Amém. 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 seu pai, é tudo isso que está exercício na palavra de Deus, é necessário você dar o risco para a palavra de Deus porque Jesus Cristo é que está voltando vocês viram que o Espírito da Morte roubou por anos, por anos dois anos aqui, não somente o Brasil, mas que voltou ao mundo levando várias pessoas que acharam que tinham passado o final de semana família, foram secundárias foram levados a nós mas Deus, nós não somos nada eu não sou nada, nós somos apenas boa, boa e cinza então estamos sujeitos a todo tempo a morte então depois que nós morrer é necessário nós entender para onde vai a minha alma para onde vai a tua alma a palavra de Deus é muito bom no princípio da humanidade o povo vai ensinar a dor porque ele não é o que Deus foi o que Deus a nossa alma aonde está o povo é necessário a ansiedade que o povo tem vivido nos últimos dias é necessário o povo se alimentar da palavra de Deus é necessário uma vontade que nos separaram é necessário o povo se alimentar e separaram o povo se alimentar e separaram o povo se alimentar também a palavra de Deus porque Deus é quem te dá um sonho de vida foi Deus quem te deu o ar que você está respirando nesta hora é Deus quem te dá cada segundo nesta terra é Deus que é o dono do tempo então é necessário separarmos o tempo para Deus errado não é somente fazer as coisas do mundo errado é não olhar para Jesus errado é não olhar para o tempo que Deus tem te dado Deus ele tem te dado saúde é Deus que tem te fortalecido porque todos nós sabemos que na hora da angústia no dia da aflição no dia que está o familiar aparente ou quem sabe até mesmo no hospital você vai clamar a Deus então tenha respeito a palavra de Deus ouça a palavra de Deus porque eu não estou falando por mim mesmo ouça a palavra de Deus porque nós não estamos falando por nós mesmos nós estamos falando em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo este mesmo que antes mesmo antes mesmo que nos fosse tirado do ventre da tua mãe e de teu pai antes mesmo que eu existisse neste mundo já tinha alguém entregando este evangelho e se fosse mentira o evangelho da verdade a mentira era tentando a curta como diz o Ricardo então veja que essa verdade veja que somente a palavra de Deus tem poder para transformar o homem somente a palavra de Deus tem poder para transformar a mulher somente a palavra de Deus tem poder para tirar do alto somente a palavra de Deus tem poder para libertar da maconha, do vício, do ato e da pachaça clínica não liberta quem liberta é Jesus então veja que somente a palavra de Deus tem poder para retirar essa ansiedade do seu coração porque a palavra de Deus vai nos dizer no evangelho de Mateus capítulo número 11 versículo número 28 Jesus vai nos dizer diz a mim todos que estais cansado e sobrecarregado e eu vos aliviarei 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 salvação é por isso que muitas das essas ansiedades Jesus não conseguiu a forma de o prego abrir nelemy e em paz é porque Jesus Cristo não estará nando na tua casa na minha família volte o coração ai a Deus e perigues s 어� усolhas parece loucura eu aqui pregando aqui esta tarde parece que eu estou louco gritando mas loucura é roubar, loucura é se eu tivesse batendo essa cadeia, loucura é se eu tivesse aqui perdido dinheiro, mas eu estou aqui pregando a salvação para a tua casa, eu estou aqui pregando a salvação para a tua família, eu estou aqui pregando um dia em segundo e três rodas, porque ele é o Deus. Projeto Missão Quem Ama a Paz, evangelismo aqui no centro de Porto Alegre, glória a Deus. Ali muitas pessoas não davam valor, mas agora eu digo para você, dá valor a palavra de Deus, dá valor para aquele que transforma, porque Deus tem o poder para transformar na tua casa, restaurar o teu casamento, restaurar a tua vida sentimental, Deus tem o poder para mudar e transformar a tua família. Então não se volte, não queira a sua ideia, Deus sabe que tu pregaste uma palavra, porque a pessoa não chega na tua casa é depressão, é tristeza, quem sabe que não aguenta mais o teu esposo, a tua esposa, você não consegue mexer com o meu irmão, que foi o meu irmão, que foi o meu filho da casa, toda a família, que sabe, você tenta andar, ainda nem ligar lá na rua, mas toda a paz, que a depressão é bonita do seu coração, está a hora que você vai, a luz que 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 vai. Muita das vezes você está tentando tirar este vazio no álcool, muita das vezes você está tentando tirar este vazio na caçanta, muita das vezes você está tentando me falar em verdade, me trago nesse carro, eu também faria, ele fazia isso, e eu não me conto que o Brasil não pode me condenar, mas eu estou aqui para falar que Jesus Cristo me libertou, e ele também quer me libertar, me preparar, e eu tenho ouvido para muitas pessoas, porque eu também tenho ouvido que o Estado está dando ouvido para as pazes da amizade, eu também tenho ouvido para a sua vontade, e caí na sopa, em um álcool, e aí depois cadê os amigos, cadê as pessoas que estavam ao meu de redor, então quando eu estava jogando nossa cerca, eu encontrei o melhor amigo neste que eu apresento para vocês, o nosso poderoso Jesus, o amigo que é o nosso joelheiro, ele é o princípio da paz, o pai da santidade, então conte o seu caminho a Jesus, é necessário nós se voltarmos a Deus, Deus está irado para esta terra, Deus está irado para os moradores desta terra, eles estão ligados, eles respiram, acordam, e eu lembro que Deus quer a Deus, muitas das vezes Deus coloca o alimento na sua mesa, e muitas das vezes você não agradece a Deus, mas no momento de dificuldade você clama a Deus, você tem que falar a Deus, você tem que falar a Deus para controlar a sua saúde, mas quando você tem saúde você não lembra de Deus, quando você tem a vida na mesa, você não lembra de Deus, nem mesmo antes de dormir, você lembra de estar andando e pedindo para que Deus venha se abençoar, mesmo é quantas pessoas morreram dormindo, quantas pessoas foram dormir e não acordaram, quando aconteceram em qualquer um de nós, quando aconteceram em contigo, mas o mais importante não é esta vida aqui, o mais importante é a vida em casa, o que Deus está se libertado, é esta vida em si para o Senhor, porque o mais importante é as coisas espirituais, o importante é aquilo que não se vê do que se vê, porque aquilo que nós vemos é temporal, aquilo que nós vemos é passageiro, vamos falar de uma vida, e como é possível, e quem está nos dentro de uma cabeça, você comemorou com Ele, mas Ele já não está mais aqui, mas ainda você lembra dEle, você lembra agora sim, os momentos como que viveu com Ele, veja que aquilo que não se vê é aquilo que é eterno, os momentos bons que são eternos, e Jesus Cristo tem uma eternidade, não vai ter governo que vai me dar a malidade, não vai ter governo que vai mudar o teu bairro, a tua cidade, muitos colocam a esperança no homem, muitos colocam a esperança na mulher, mas poucos têm colocado a esperança em Jesus, eu em nome do Senhor Jesus Deus, que coloquei a esperança no meu Salvador, nunca mais faltou o alimento, o leite para os meus filhos, porque Deus é o sustento da minha casa, Deus é o sustento da minha família, eu não estou aqui te pedindo dízimo, eu não estou aqui te pedindo oferta, porque muitos se escandalizam, e dizem que passou o seu dinheiro, e passou o meu ladrão, mas eu não estou aqui para botar o seu dinheiro, eu sou o meu Deus, eu sou a sua alma, que Jesus morreu na cruz do Salvador, para te salvar, Ele te ama, é tudo isso que Ele me trouxe aqui, trouxe a igreja do Paraná, do Rio de Janeiro, para anunciar nesta cidade, que Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, Ele trouxe aqui para anunciar, que Jesus Cristo salva, liberta, cura da depressão, se fosse o barulho de carnaval, se fosse o sertanejo, estaria adotado, estaria gostando, mas muitos não estão gostando da minha voz, como promessa, mas que todos vão partir para anunciar, mas nós estamos aqui para anunciar o reino dos céus, é chegado o reino dos céus neste lugar, abre o seu coração para Jesus entrar, abre o seu coração para o reino dos céus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glorioso Deus, eterno Pai, Senhor vai abençoando cada pessoa, que está passando aqui nesta hora, que o Senhor vai abençoar cada casa, que o Senhor vai abençoar cada família, o Senhor vai abençoar cada um que tem passado, o Senhor é um problema social, o problema social, o que está passando aqui, o Senhor é um problema social, que estão desempregadas, quantas pessoas que passam por aqui, que estão com um familiar no hospital, que estão com um familiar quem está no presídio, a Pai querida, vai abençoar cada um que é liberado, a ajuda, e a depressão, a ansiedade, e o meu nome, Senhor Jesus, o Pai, está saidionado, Ó Senhor, vai curando, Senhor, aquele que necessita de cura, vai libertando aquele que necessita de libertação, liberta do vício e das fraldas, liberta a cica do arco, em nome do Senhor Jesus, a Deus, nós rogamos por paz, nós clamamos, ó Pai querido, ó Pai amado, para que as confusões do lares venham a ser caí por terra, Senhor, que este casal venha a ser cumplicidade, que o amor, Senhor, venha a ser reinado, Senhor Jesus, ó Pai gerente. Ó Pai amado, eu estou a ti, Senhor Jesus, ó Deus, como o teu servo, pedindo, Senhor, para que sim, o Senhor venha a abençoar, ó Pai querido, ó Pai amado, que eles não venham fazer como ouvir curar, eles vêm entender que a igreja está desesperada, é porque nós sabemos, Senhor, que as profecias estão se movendo, a igreja está desesperada, porque não quer ver, Senhor Jesus, ó Pai querido, ó Pai amado, as almas perecer no inferno, nós não queremos ver as almas perecer no Hades, ó Senhor Jesus, adeus, nós não cantamos mais, ver pessoas tirando a vida com depressão, ó Pai querido, ó Pai amado, nós não cantamos mais, os divórcios, os divórcios, os divórcios, as filhas de Deus, o desespero, Senhor, ó Pai amado, ó Pai amado, eu te louvo e te agradeço a minha oportunidade, eu fiz a minha parte, Senhor, eu estou fazendo a minha parte, porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre, Senhor, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, para a honra do Pai, em nome do Senhor Jesus.